Música Você que está assistindo o ConstruShow, está em dúvida onde vai almoçar? Eu vou te dar uma dica agora. Vai lá no Papa Sonis, que tem um festival de peixe maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. Acompanhe. Olá, eu sou Isaías do Papa Sonis Restaurante. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso cardápio dos sábados. Música Todos os sábados nós temos o Festival de Peixes. Tem o fricassê de bacalhau. Música O bacalhau assado com legumes. Música Os bacalhais em postos cozidos no azeite, que é muito bom. Música Filé de salmão grelhado. Além disso, temos carneiro assado, guisado no vinho, filé de porco e o nosso filé de dourado assado no suco da laranja, que é exclusividade da casa. Esse você só encontra aqui. Música Então, para você que quer nos conhecer, nós ficamos localizados aqui na Presidente Dutra, atrás do CPA, a 200 metros do Sesc Esplanada. Música Vale a pena você conhecer o nosso cardápio especial de todos os sábados, que é o nosso festival de peixe exclusivo na cidade. Música 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 Música